Oi, eu sou o Coelho e o tema de hoje é No Pain, No Game. Bom pessoal, esse tema é um tema que eu abordei já lá por 2006, 2007, por aí, alguns de vocês talvez se lembrem, mas é um tema que, lógico, ele evolui com o tempo e eu gostaria de retomar esse tema numa abordagem mais atualizada. Então, o porquê desse nome, desse título para esse vídeo, No Pain, No Game? Na realidade, o que a gente vai tentar fazer aqui, o que eu vou estar tentando passar aqui para vocês, é basicamente a correlação real e existente entre a dor e o ganho de massa muscular. No Pain, No Game, essa expressão surgiu lá pela década de 70, pelos gym rats americanos, e foi muito propagada pelo pessoal de Venice Beach, pessoal da Gold's Gym, enfim, aqueles grandes fisiculturistas daquela época, né, Arnold, Trapper, Tom Platt, enfim, Franco Columbo, Sérgio Nubre, que apesar de francês também, treinou em Venice, né, e todo mundo ia para lá naquela época, era a meca do fisiculturismo, pelo menos em alguma fase da vida aparecia por lá para treinar e tal, e criou-se uma subcultura toda própria, né, e o No Pain, No Game é parte integrante dessa subcultura até hoje, né, não existe uma pessoa que não tenha feito musculação, que não tenha praticado fisiculturismo de alguma forma, que nunca tenha ouvido essa expressão, né. O que significa No Pain, No Game? A tradução direta, assim, seria sem dor, sem ganho. Mas qual que é o significado disso? É lógico que existe um sentido conotativo, ah, dor é o esforço, qualquer tipo de esforço, qualquer tipo de sacrifício que você faça, é necessário que você faça algum sacrifício para ter algum tipo de ganho. Mas aqui eu simplifiquei a ideia, né, e juntei ali justamente exatamente essa expressão, sem dor, sem ganho. Então, será que a dor tem alguma correlação com a hipertrofia? Quem já treinou sabe que quando você faz treinos intensos e que provocam maior dor, você geralmente tem um ganho um pouco melhor de massa muscular, ou, enfim, parece que você tem maior ganho, né. Só que isso é tudo muito subjetivo, porque a gente não tem como realmente avaliar se existe algum tipo de correlação. Mas essa correlação já foi estudada e os mecanismos dessa dor já foram estudados. Existem dois tipos de dores que estão relacionadas com o treinamento resistido. Uma dessas dores é a dor intensa, aguda, imediata, que é durante ou imediatamente após o treino, que é uma dor que parece uma ardência, né. Essa dor é causada pela acidificação do tecido muscular por causa do metabolismo anaeróbico, ou se a gente tem um aumento de íons H+, no músculo, o que gera uma dor momentânea, que geralmente passa muito rápido, né. Assim que o oxigênio, aquele músculo, né, o oxigênio vai neutralizando esses íons H+, e consegue-se ter uma estabilidade ali. Acontece o tamponamento também por bicarbonato e outros tampões naturais do sangue e do músculo, que vai equilibrando essa acidez e essa dor passa. Bom, essa dor tem alguma correlação com o ganho de massa muscular? Pode até ter. Mais íon H+, produz uma resposta de GH e GF1 bem maior do que quando você está com o pH mais elevado, ou seja, menos ácido, menos íon H+. Alguns estudos que trabalham com oclusão, ou seja, que você interrompe o fluxo sanguíneo enquanto faz exercício, conseguiu produzir diferenças bastante significativas na expressão de GH e GF1. Por exemplo, normalmente quando você faz o exercício, a expressão de GH e GF1 aumenta várias vezes, por exemplo, 30 vezes, durante um pequeno período de tempo. É um período bastante ínfimo, né, mas acontece esse aumento, isso é parte do processo de restauração do músculo por causa da lesão que é ocasionada pelo exercício. Quando você faz a oclusão, esse aumento chega, por exemplo, de 30 para 290 vezes o aumento de marcadores, ou seja, você consegue muito mais estímulo com a oclusão. É bastante controverso isso porque alguns estudos também demonstram que com a oclusão você diminui a capacidade de esforço, então você não conseguiria treinar tão bem quanto sem ela, e aí não se sabe o custo-benefício disso, mas não importa. O que importa é que a acidificação da musculatura contribui sim para o maior ganho de massa muscular. Mas essa dor aguda, imediata, ela não é nem de longe a dor com que o fisiculturista ou o praticante de musculação mais convive. A dor com que a gente mais convive é a dor muscular de início retardado, ou dor muscular tardia, dor muscular de início tardio, enfim, tem vários nomes para ela. O nome que o Wilmer Kostil usa, e que é um nome que eu gosto porque ela define bem, é a dor muscular de início retardado. Porque ela é uma dor muscular e ela demora um tempo para acontecer. Então, essa dor muscular de início retardado, a Demir, ela é constante em quem pratica musculação. Você sempre vai ter alguma musculatura que vai estar um pouquinho dolorida do treino do dia anterior, ou talvez até de dois dias anteriores. E da onde que vem essa dor? Bom, existem vários mecanismos para essa dor. Um deles, a lesão, a própria lesão mecânica mesmo das fibras, ela causa um estímulo nas terminações nervosas, né? As terminações nervosas livres, que produzem estímulo de dor ali naquele músculo. Mas isso não é o único fator. Um fator que atualmente, por um certo período, foi considerado menos importante, e aí hoje está se considerando ele novamente importante, e é o fator principal que a gente vai analisar aqui, é a inflamação. Bom, geralmente dor está relacionado com inflamação. Então, quando a gente tem uma dor de cabeça, a gente toma um medicamento que é anti-inflamatório. Por quê? Porque a inflamação, ela produz uma resposta no organismo, que vai avisar para o organismo, tem alguma coisa errada aqui, a inflamação, a inflamação é uma resposta a uma lesão, então, tem uma coisa errada aqui, a inflamação fala, ó, manda o que a gente precisa para poder consertar o estrago. Então, aí você vai ter um aumento do fluxo sanguíneo na região, você vai ter uma migração de células específicas para reparação, etc. E uma das principais substâncias da inflamação, talvez o principal mediador da inflamação, são as prostaglandinas. O que são prostaglandinas? Elas são substâncias que conseguem mobilizar outras células, gerar respostas em praticamente o organismo todo, gerando uma resposta inflamatória, uma resposta de alerta e reparação. Então, tudo que está inflamado tem cinco características, isso é básico de fisiopatologia. Você vai ter dor, o rubror, que é ficar vermelho, ficar avermelhado, calor, vai ficar quente a região, o tumor, ou seja, o aumento do tamanho, geralmente por edema, e aquele tecido vai perder a sua função. Então, por exemplo, se eu tiver a pele inflamada, ela vai ficar vermelha, inchada, quente, dolorida, e ela vai perder a função dela, que é proteção. Então, a pele inflamada, ela permite a passagem de substâncias, enfim, ela perdeu a função dela. O músculo, a mesma coisa. Se ele estiver inflamado, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar inchado, ele vai ficar quente, ele vai ficar dolorido, ele vai ficar avermelhado, a gente não tem como ver através da pele, mas ele vai estar, e ele vai perder a função, ou seja, ele não vai conseguir contrair. Quando a gente está com dor muscular de início retardado muito intensa, você fez aquele treino de perna insano, dali dois dias, como é que você fica? Você não consegue andar direito, porque você perde a coordenação, o movimento fino foi embora, perdeu a função. A musculatura fica dura, por quê? Porque ela está comprimindo a fáscia, porque ela está inchada, e a musculatura fica extremamente dolorida. O aumento de temperatura é difícil de ser notado, e a vermelhidão não tem como a gente ver através da pele, mas a gente tem aí já três indicadores de inflamação. Então, se a gente for analisar, o músculo depois do treino, ele então tem aumento de prostaglandina? Tem. E tem um aumento muito grande. A prostaglandina, ela imunda o músculo imediatamente depois do treino. E essa que é a questão. A prostaglandina, ela aumenta muito rápido. Enquanto que outros hormônios demoram um certo tempo para estabelecer, a prostaglandina é imediata para esse aumento. E isso faz parte de todo o processo. A prostaglandina é um dos principais mediadores da dor. Então, daí a gente pode pegar isso e tentar responder aquela nossa pergunta. Será que a prostaglandina, que é mediadora da dor, também tem a ver com hipertrofia? E aí a gente tem que analisar o mecanismo pelo qual o músculo cresce. O mecanismo pelo qual a célula do nosso músculo consegue sintetizar a proteína que vai formar os miotúbulos, etc., para poder aumentar o tamanho do músculo. Então, como que o músculo cresce? Como que acontece esse processo de síntese proteica dentro do músculo? Várias substâncias, dentre elas hormônios esteroides, hormônio de crescimento, o IGF-1, as prostaglandinas, principalmente a prostaglandina F2-alfa e a prostaglandina E1 e controversamente a E2. Essas substâncias fazem o quê? Elas ativam fatores que ficam na célula lá, que conseguem ir até o núcleo da célula e falar para o DNA, porque é o DNA que faz síntese, que, entre aspas, faz síntese proteica. Então, vai até o núcleo e avisa o núcleo da célula, fala, olha, a gente precisa de proteína aqui. E o que o núcleo da célula faz? Ele cria uma fita de RNA mensageiro. Por que ele é mensageiro? Porque ele vai sair do núcleo. Esse RNA mensageiro, que foi duplicado a partir do nosso DNA, tem um pedaço do nosso DNA que serve para sintetizar a proteína, as proteínas do músculo. Esse RNA mensageiro sai do núcleo da célula e vai para o citoplasma, onde ele vai encontrar outro tipo de RNA, que é o RNA transportador, o RNA-T. Esse RNA-T, o que ele é capaz de fazer? Quando ele se junta com o RNA-M, ele forma um complexo que pega aminoácidos que estão soltos no citoplasma da célula e vai juntando esses aminoácidos. Vocês se lembram, no vídeo que eu fiz sobre o ovo, que eu falei que a proteína é como se fosse uma cadeia de clipe de papel? Eu até usei um pedacinho de clipe de papel para demonstrar isso. Então, a proteína é uma sequência de aminoácidos. E o RNA mensageiro, junto com o RNA-T da célula, ele consegue pegar o aminoácido que está no citoplasma e ir ligando e encadeando um ao outro, formando uma cadeia de aminoácidos que vai se tornar uma proteína. Só que, para que aconteça essa liberação do RNA-M do núcleo, precisa de substâncias que estimulam. As substâncias são chamadas de fator de transcrição. São fatores de transcrição. Existe um fator de transcrição que é o NFETC2. Não venha ao caso aqui. O NFET é uma classe de fatores de transcrição que têm características específicas. Eles respondem ao cálcio que a prostaglandina F eleva dentro da célula. A prostaglandina F aumenta a liberação de cálcio dentro da célula, o que faz estimular esses fatores de transcrição NFET. E esse, principalmente, o NFETC2, ele ativa a transcrição de proteína dentro do núcleo. Chama a RNA mensageiro para começar a produzir proteína. E esse NFETC2, ele é sensibilizado pela prostaglandina F2-alfa. A prostaglandina F2-alfa é uma das principais que se elevam depois do treinamento. Como falei, existe a prostaglandina E, a prostaglandina E1 e E2. A E2, que é mais estudada, ela, em alguns estudos, ela tem uma ação catabólica, ou seja, ela tem uma ação que ela depleta proteína, ela perde proteína. Só que a prostaglandina E1 e a E2, em alguns estudos, ela demonstra também que ela tem uma ação anticatabólica, ou seja, ela interrompe o processo de quebra de proteína, o que vai facilitar a gente ter um resultado positivo, ou seja, eu terminar com mais proteína do que eu comecei. E a prostaglandina F2-alfa, ela claramente tem um efeito anabólico. Isso já é patente na literatura. A gente encontra vários artigos que a prostaglandina F2-alfa é fortemente anabólica. E ela não é pouco anabólica, não. Ela é muito anabólica. Ela tem um efeito imediato e muito rápido. Existe, inclusive, aparentemente, uma correlação que a prostaglandina F2-alfa pode elevar alguns outros fatores, ela pode estimular a elevação de alguns outros fatores que também facilitam a ativação de fatores de transcrição que são estimulados por esteroides anabólicos. Então, os esteroides anabólicos, a testosterona e outros esteroides anabólicos, a ativação do receptor anabólico, do receptor de esteroide anabólico, pode ser amplificada pela prostaglandina F2-alfa. Diferente do que o GH15 fala quando ele fala da prostaglandina em relação à hipertrofia, ele diz que a prostaglandina aumenta a expressão de receptor para esteroide anabólico. E, ao que parece, pelo que eu estudei, pelo que eu estava analisando, não é bem isso. A quantidade de receptores continua mais ou menos a mesma. Só que dentro da célula você tem mais expressão de algumas outras substâncias, que são pequenas proteínas que se ligam do lado desses fatores de transcrição e permitem que uma determinada substância possa estimular esse fator de transcrição. Porque esse fator de transcrição não é estimulado, a não ser que tenha a ligação de mais de uma substância nele. É como se fosse uma chave tetra. Você precisa dos quatro lados para poder abrir. E esses fatores de transcrição são assim. E a prostaglandina aparentemente aumenta essas substâncias secundárias. Então ela aumenta a potência dos esteroides anabólicos também e, muito provavelmente, do GH e do GF1 também. Enfim, tudo aquilo que gera esse estímulo de transportar do citoplasma para o núcleo, para o núcleo mandar produzir proteína, parece que a prostaglandina F2α eleva muito isso. Então, a prostaglandina F, principalmente a F2α, ela tem uma capacidade muito grande de estimular o anabolismo. Ou seja, é uma substância poderosíssima para o anabolismo. Diversos estudos já conseguiram comprovar isso e, principalmente, existem dezenas... Eu não citei todos, nem no meu artigo e nem aqui, lógico, eu não vou citar todos, mas é só procurar que existem dezenas de estudos que demonstram que anti-inflamatórios não esteroidais, ou seja, aqueles que não são corticoides, que trabalham justamente inibindo a COX, que é a ciclooxigenase, que é justamente o precursor da prostaglandina, ou seja, medicamentos que inibem a prostaglandina também inibem a síntese proteica do músculo depois do exercício, inclusive gerando menores ganhos de massa muscular em indivíduos tratados com esses anti-inflamatórios depois do treino e em indivíduos não tratados. E aí entra uma coisa que eu sempre fui contra, já desde 2006, quando eu comecei a estudar isso, 2007 talvez, eu sempre falei contra o uso da aspirina na ECA, na efedrina, cafeína e aspirina. Eu sempre fui contra o uso da aspirina. Por quê? Porque a aspirina, em uma dose de 500mg, ela já tem efeito de inibição de COX. Não é uma inibição parcial, não é uma inibição completa, a gente precisaria de 1g a dia para atingir isso, ou até 1,5g para atingir isso no indivíduo de porte normal, mas a gente tem uma inibição de COX, pelo menos parcial, com uma aspirina inteira. Então, usar a aspirina junto com a efedrina e a cafeína, que por serem termogênicos de ação central, já tem uma tendência a ter algum tipo de induzir um certo catabolismo, seria contraproducente. Por quê? Eu aumentaria o meu risco de catabolismo tendo menos prostaglandina. O que pode ser feito nesse caso, se você quiser o efeito trombolítico, ou seja, para evitar trombos ou coisas do gênero, com o ácido acetil salicílico, seria, ao invés de usar a aspirina, usar o melhoral infantil, que é 100mg. Então, 100mg praticamente não vai interferir na COX, não vai interferir nas prostaglandinas, e vai ter um efeito trombolítico já interessante, que é semelhante a quem faz tratamento para trombo, para evitar trombos. Usa essa dosagem de 80 a 100mg dia. Isso também vale para, caso você tenha dores musculares muito fortes, buscar evitar esse tipo de medicamento. E eu pesquisei, inclusive, COX-2 seletivos, por exemplo, o Selecoxib, eles também têm um efeito de inibição de síntese proteica depois de exercício. Então, mesmo os seletivos não são indicados. A gente ainda não tem um anti-inflamatório não esteroidal, que não vai causar problema nas prostaglandinas com efeito anabólico. Então, evitar esse tipo de medicamento ao máximo, para essas dores musculares de início retardado, o que você pode fazer é alongar esse músculo, que também diminui as prostaglandinas, mas bem menos do que os medicamentos. Você pode alongar esse músculo, você pode, obviamente, manter o repouso, fazer massagem, tudo isso vai ajudar a tirar a dor sem usar um inibidor de prostaglandina, que com certeza vai causar danos no seu ganho. E leva a frase a sério, no pain, no gain. Então, se você quer o ganho, tolere a dor. Existem relatos do uso da prostaglandina com aplicação local para ganho localizado, para induzir hipertrofia em um músculo localizado. Eu já vi vários relatos anedóticos disso. Pessoas que testaram e disseram que funcionou. Eu conheço um cara que já experimentou na panturrilha, disse que foi ótimo, funcionou legal. O que eu vejo também é que muita gente tenta aplicar prostaglandina, seja para efeito anabólico, seja com o termogênico, que isso aí é papo para outro vídeo, conforme, por causa do GH15, que diz que ela é fortemente termogênica, geralmente o cara aplica e tem diarreia, vômito, diversos problemas. Por quê? Porque a prostaglandina é um dos principais responsáveis pela contração da musculatura lisa. E onde a gente tem mais musculatura lisa? No intestino. Então, tem uma contração intestinal e geralmente a pessoa sente cólicas horríveis e provavelmente a diarreia, possivelmente vômito. Então, a prostaglandina em doses elevadas, ela é muito perigosa. Não pode ser usada de forma alguma. A dosagem que se geralmente sugere para essas aplicações locais e sempre tem problema, sempre dá problema, sugere em torno de 100 microgramas. Eu acredito que se for feito um sistema, uma oclusão momentânea, por exemplo, eu quero aplicar na minha panturrilha, eu faço uma oclusão parcial na circulação da minha perna, uma oclusão parcial, faço a aplicação intramuscular profunda de, em torno de aí, vamos colocar aí 30, 50 microgramas, uma dose realmente muito baixa, uma dose que o interstício do músculo vai absorver antes disso chegar integralmente à corrente sanguínea. Essas doses muito pequenas, feitas em aplicações frequentes, podem ter algum tipo de efeito anabólico local. Por que eu digo isso? Primeiro porque faz sentido. Depois porque eu já vi relatos de pessoas que fizeram isso de forma bem mais irresponsável, mas obtiveram algum tipo de resultado. Isso é muito perigoso, é óbvio que seria loucura fazer isso sem ter um acompanhamento detalhado, mas é ideia para fazer algum tipo de experimento futuramente. E existe um teste que foi feito utilizando um anti-inflamatório não esteroidal, bloqueador de cóccius, bloqueador de prostaglandina, aplicado localmente, ou seja, só foi aplicado em um músculo, só em um músculo de animais que foram exercitados. Os animais que receberam essa aplicação local tiveram perda de hipertrofia, ou seja, a hipertrofia foi menor somente naquele músculo que foi aplicado. Então quer dizer, a prostaglandina obviamente tem uma ação local, talvez seja coisa para se estudar futuramente como fazer a utilização da prostaglandina como um anabolizante local. e um anabolizante local que talvez possa se chegar no uso com colaterais aceitáveis, toleráveis. Apesar de eu achar muito difícil, porque por ser uma droga que age em absolutamente todos os tecidos e o colateral dela geralmente vai afetar muita coisa no organismo, o que pode tornar impossível o uso dela. E geralmente é trabalhada a prostaglandina F2-alfa, que é a que tem mais efeito anabólico. Então pessoal, fica aí essa análise científica, técnica, da expressão no pain no gain e prova que a galera da Era de Ouro sabia o que estava falando. No pain no gain é o exemplo do que o empirismo, ou seja, a descoberta pela experiência, de quanto o empirismo é importante dentro de todo desenvolvimento tecnológico, dentro de todo desenvolvimento científico. As bases científicas para o no pain no gain foram descobertas décadas depois, na década de 90, na década de 2000. Tem estudos sobre isso agora de 2011, 2012. Então tem muita coisa recente, coisa 20, 30 anos depois que esse pessoal já sabia que a dor era um componente importante para o ganho de massa muscular. Hoje a gente descobre a correlação dos fatores que estimulam a dor com o estímulo da hipertrofia. Então isso demonstra, eu tenho muito, eu levo muito a sério essa questão de descobertas empíricas, porque são a partir delas que a gente tem desenvolvimento científico, na grande maioria dos casos. E esse aqui é um exemplo claro, e um exemplo que aquele pessoal não estava de brincadeira, eles realmente sabiam o que eles estavam falando, não é à toa que até hoje o físico deles é referência para todo mundo, e aquela galera sem recurso nenhum, recurso praticamente nenhum para a época, conseguiu atingir façanhas realmente incríveis, baseadas nesse senso de observação, nesse senso de, nessa sensibilidade para se perceber certas coisas. E aí o No Pain, No Gain é só mais um exemplo. Para você que acha cafona, No Pain, No Gain, é cafona mesmo, muita gente fala isso de forma bastante, sem saber o que está falando, mas aí agora você sabe que esse No Pain, No Gain, por cafona que seja, por superficial que pareça, é muito mais profundo do que parece. Ok? Então pessoal, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Esse vídeo, ele tem um irmãozinho dele no meu blog. Agora eu criei um blog onde eu vou estar publicando artigos. São artigos, geralmente, sobre o vídeo que eu vou fazer, sobre o meu vídeo principal. Eu pretendo fazer outros vídeos secundários sem artigo, mas terão sempre que possível eu vou estar fazendo esses vídeos com artigo. Esse artigo, ele tem referências bibliográficas científicas. Não é um artigo científico, mas meio que passa perto, sabe? É uma revisão feita com metodologia, com uma abordagem científica, tentando fazer da forma mais séria possível. Só que, lógico, com uma linguagem um pouco mais tranquila, não é uma linguagem científica tão aprofundada. Eu explico alguns termos que normalmente não se explicariam em um artigo. Mas tem lá o artigo, vocês podem ler. Lá tem bem mais informação do que eu falei aqui. Algumas informações que eu falei aqui não tem lá. Então, o artigo e o vídeo, eles se complementam agora. E seria muito legal que vocês fossem lá no blog, dessem uma lida e me dessem o feedback. Lá no blog, aqui no YouTube e no Facebook, na página do Facebook do meu canal. Tá ok, pessoal? Eu vou tentar colocar o link do blog diretamente aqui na tela, mas se não tiver aqui na tela, entra no YouTube, vai na descrição do vídeo, e na descrição do vídeo vai ter o link lá. Se você estiver vendo o vídeo pelo Facebook, entra no YouTube, que lá tem vários links importantes na descrição do vídeo. Tá ok, pessoal? Então, eu queria agradecer a todo mundo que apoia meu canal, todo mundo que divulga o meu trabalho. Tem algumas páginas que republicam meus vídeos, que estão compartilhando meus vídeos e me ajudando com a divulgação do canal. Eu quero muito agradecer vocês. Peço desculpa pelo tempo que eu fiquei off, mas eu estou voltando e pretendo manter o canal funcionando constantemente daqui pra frente. Então, tá, muito obrigado, pessoal. Até mais. Tchau.